E aí galera, beleza? E eu com vocês, aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algo muito legal aqui no Minecraft Pocket Edition Que basicamente é o mod do Orespaul funcionando aqui no seu MCP Isso mesmo galera, logo mais vou mostrar pra vocês todos os itens funcionando E eu também vou explicar pra vocês como tá instalando esse mod aí no seu Minecraft Pocket Edition Mas antes de começar, já queria muito pedir o seu apoio Se você gosta do conteúdo de MCP aqui no canal e quer que eu continue trazendo Deixa seu like que é muito importante E se você puder, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que vai me ajudar muito mesmo E se for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo E o marco sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias da StreamCraft a partir das 19h Cola lá pra gente estar jogando juntos O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas chega de enrolação galera, vamos aqui ao que interessa Vou mostrar pra vocês aqui o mod aí, os itens, tudo direitinho Mas antes de você conseguir instalar esse mod Você vai ter que instalar a versão do MCP que eu estou usando E também do Block Lauch Vai estar tudo aqui na descrição Vai ter um site que vai estar direcionando vocês aí pra onde vai ter os downloads, tá? Então é só você baixar todos os arquivos e depois aí estar instalando o mod Que vai funcionar direitinho Logo após você instalar tudo e abrir o seu Minecraft PE e o seu mundo É só você clicar aqui nos três pontinhos na aba da espada E olha isso galera, mano Eu vou pegar aqui a Royal Porque a Royal é muito fera Eu vou mostrar pra vocês Temos aqui os ovos Spawn O The Prince Temos aqui também, olha só O The King E essa daqui é a The Queen galera Que são os dragões Que mano, tá muito gigante aqui nessa versão, tá? Vamos primeiro aqui Tá equipando as armaduras Belezinha E agora eu vou spawnar pra vocês verem Olha só Esse aqui é o bebezinho The Prince Muito bonitinho Que temos lá no respawn de PC E quando você coloca ele aqui no chão Ele fica basicamente desse tamanhozinho Bem aqui, olha só Que fofinho E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o The King Que é esse bichão Meu Deus do céu galera Olha o tamanho desse dragão Cara, é muito gigante Olha isso Nossa, é muito grande De verdade E também temos aqui a The Queen, tá? Deixa eu spawnar aqui pra vocês verem Basicamente ela é desse jeito Deixa eu ver se eu consigo hitar ela aqui Deixa eu ver Opa, eu entrei dentro do corpo dela Meu Deus Se eu hitar ela aqui Talvez ela fica aí toda preta Que é quando ela tá com raiva Tá galera Basicamente é assim que funciona Lá no respawn de PC Mas não são só esses itens Nós temos aí diversos outros também Vou pegar aqui alguns ovos spawn Pra eu estar mostrando pra vocês Temos aqui também algumas armas O arco Esse minis aqui Que é pra você minerar Vai estar funcionando Mano Caraca Tá spawnando os minérios direitinho Aqui no mundo galera Olha só que incrível Nossa, que da hora Ó, usei de novo Beleza Deixa eu ver aqui um pouquinho mais pra baixo Se a gente encontra Ó, tem mais minério aqui na parede Deixa eu ver aqui pro outro lado Ó, vamos quebrar aqui Boa Só que no caso A gente vai precisar aí De uma tocha Ó, e também tem essa varinha aqui Que ela solta raio Tá galera Então deixa eu pegar aqui Uma tochinha pra gente Pra nós vermos aí Se tem mais algum minério Aqui nessa caverna Como vocês viram Tá funcionando direitinho Até os minérios Tá dropando aí pra gente Embaixo das cavernas Dropando não, né Tá aí pra gente gerando Embaixo Então vocês vão conseguir Pegar tudo No modo criativo Inclusive tem uma mensagem Aqui do criador Que ele falou Versão compatível Totalmente Pra jogar no survival Jogue pelo menos Com nível de dificuldade Obrigado por baixar o mod Enfim Ainda não tem os mobs gigantes Mas galera Só de ter aqui Essa versão por MCP Eu achei muito fera De verdade Ó, vou quebrar aqui Opa A gente tem que quebrar Aí Tá quebrando agora De um em um, mano Ó isso Caraca Enfim No começo ele tava Quebrando bastante Mas eu acho que agora Que tá muito baixo Ele tá quebrando Menos blocos Ó, eu quero subir Aí Pra cima Ele quebra muito mais Então basicamente Quanto mais fundo Você tiver Menos bloquinho Ele vai tá quebrando Tá Ó, que da hora Caraca Quebrou um quadradão Mesmo Mas enfim Galera Fiquei muito tempo Mostrando aqui Agora eu vou mostrar Este outro Que, deixa eu ver aqui Como é que faz Pra usar ele Opa Eita Não é assim Deixa eu ver Ah, tem um botãozinho Aqui galera Tá vendo tipo Uma hashtag Do lado do botão De pular Então basicamente Esse aqui É um botãozinho Que você consegue Atirar Mano As flechas Já Caraca Olha o tanto Olha o tanto de flash Que eu tô mirando Ó, deixa eu ver se eu consigo acertar Aqui esse filhotinho Me desculpe filhotinho Ó, subi um pouquinho Pra você ter aí, né O melhor desempenho É bom você tá mudando aqui A sua mira, tá Colocar aquela outra mira De xizinho Que você vai conseguir Mirar bem melhor E não sei se vocês notaram Mas já tá vindo A carne assada Galera Ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho Beleza Mais um Aqui tiozinho Deixa eu ver Ah, e agora a gente abaixa um pouco Agora sim Eu consegui acertar O porquitio E olha só Galera Tá dropando aqui pra gente A carne já assada Igualzinho Do respawn de PC Mano, tá muito fera E aqui nós temos O Thunder Staff Que basicamente É uma arma Que nós temos lá também Do respawn de PC E ela dá um choque, né Ó, ela dá um choque E uma explosão, tá Então basicamente Ela é bem forte aí Quando você for lutar Com algum mob Bom, eu peguei aqui Alguns mobs spaws Aqui nós temos O Drex Terrex T-rex Não sei como é que você fala Mas é um dinossaurinho Temos aqui também A Viper Que é a cobra, né Temos aqui O Mobzilla Velho Caraca O tamanho desse bicho Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Nossa E ele tomou hitzinho lá Galera, olha só Falar nisso Deixa eu testar agora aqui Ó, galera Vou colocar aqui A The Queen E Olha, consegui irritar ela Ela não ficou aí Da outra cor, galera Mas Lá no respawn de PC Ela fica toda preta Quando ela tá com raiva Por isso que o respawn dela Aqui é preto, ó Porque simboliza O momento que ela tá com raiva E quando ela tá boazinha Ela fica assim Azulzinha, tá E o The King Aqui, né Ele é todo branco aí E quando ele é atacado Ele continua aí também Nessa cor Então Caso mude aí A cor da sua The Queen, né Quando você estiver jogando Não ache estranho Talvez tenha a funcionalidade Mas eu não consegui ativar aqui Mostrando pra vocês Bom, deixa eu pegar aqui Outros Mobs Paus Porque tem muita coisa Olha isso, galera Caraca, é muita coisa Mano, tá muito legal Dá até pra fazer uma série Se vocês quiserem Comenta aí Que eu tenho que trazer Uma série pra vocês Olha só Tem todos os itens aqui Pra fazer Se eu não me engano Acho que é a Big Berta Deixa eu ver se ela tá aqui, galera Eu não tô encontrando ela Nossa Tem todas aqui Tem o Machado E tem aqui a Royal Mano, olha só E essa daqui Que é a Ultimate Sword Que é uma das armas melhores Pra quando você inicia o jogo E tem aí Esse mod instalado, tá E se eu não me engano Acho que nós também Temos aí os bloquinhos De minério E temos também as comidas Deixa eu ver se tem comida aqui Comida não Deixa eu ver aqui No frango assado É, as comidinhas Parece que não Estão aparecendo Mas os itens Estão todos Aparecendo aí Pra nós, galera Ah, aqui as comidas Ó, é que tava na outra aba Tem a comidinha assim Lógico que Tá um pouquinho reduzido Né, esse Aura Spawn Aura Spawn de PC Ele é muito maior aí Tem muito mais coisa pra fazer Mas só da gente ter já Essa sensação aqui É muito legal De verdade Esse daqui é o Sepadrone Ó, ele parece Ser uma mano Um The Prince Mas sem textura Não sei se ele tá bugado Temos aqui O coelhinho Esse coelho aqui É o coelhinho que Faz cocôzinho de ovo Pra quem joga O Aura Spawn de PC Sabe que ele fica Cagando aí Os ovinhos, né, fazendo o cocô Dos ovinhos do Aura Spawn Então ele é muito bom pra você Juntar ovo Spawn E depois tá spawnando Os mobs que você quer pegar Determinado item, galera Mas enfim Basicamente Esse daqui é o mod, tá? As armas ainda não estão gigantes E também os mobs ainda Também não Mas tá tudo funcionando Beleza Ó, deixa eu usar aqui Deixa eu hitar Opa Aí, olha Matei com um hit só Caraca Muito OP, galera Ele dropou aqui pra mim Algumas Bolsas De tinta Mas galera É isso daqui Você baixa os itens Que estão aí Na descrição Vai ter um link Redirecionando você Para o site Que tem todos os links Baixa tudo Que agora eu vou mostrar pra vocês Como tá ativando E pra ativar Galera É muito fácil Assim que você baixar Essa versão do MCP E também do BlockLoucher Abriu o BlockLoucher E você vai encontrar Essa chavinha aqui Na parte superior Você vai acessar ela Vai aparecer as opções Você vai tá aqui Clicando em Manage Mode PE E depois disso Você vai tá acessando Aqui esse mais Do lado direito Inferior E vai tá clicando Em Local Storage Agora você vai procurar O arquivo aí Do Orspaw Que no meu caso Tá aqui dentro Da pasta download O arquivo é esse Ultra Spaw PE Aí, né Uma versão beta ainda É um arquivo Mod PKG Você vai tá clicando nele E ele vai aparecer Aqui nessa tela Só que aí você vai ter que Reiniciar o seu Minecraft PE Para que tudo funcione Perfeitamente, tá? Então no meu caso aqui Já reiniciei Vamos lá criar aqui Um novo mundo Vou deixar aqui No modo criativo mesmo E vamos esperar E construir terreno Que vocês vão ver Mano, tá tudo funcionando Dá muito da hora E olha só, galera Terminou de renderizar Vai aparecer aquela mensagem Ali do lado esquerdo E é só você acessar aqui, né O seu inventário criativo Que você vai encontrar Todos os itens adicionados Tá? Lembrando que aqui Na aba da espada Vai ter todas as ferramentas Armas, ovos spawns E armaduras, ok? E como diz aí o criador Está tudo funcionando No modo survival também Então é só você Tá procurando os minérios Tá craftando E matando também aí Os mobs Que forem aparecendo Para você conseguir Craftar todos os itens aqui Do ore spawn do MCP Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que é muito importante Compartilha esse vídeo Com algum amigo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E marque o sininho Para você não perder Nenhum vídeo Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!